Moacir, como é que chama isso aqui? Aqui vem jacu. Como é que chama isso aqui? Esse é o kaki. Kaki? Isso aqui? É palmito, né? Palmito de... Essa aqui é o... Como é que chama? Isso aqui é... Jussara. Jussara. Isso é o Jussara. Isso aqui? Isso aí... Bandeira? Não. Esse aqui é o Madacaru, né? Madacaru não, é o... Isso aqui? Essa é a Romão, mas tira a fotografia da fruta. Fotografia. Isso aqui? Essa aqui é a... Carambola. Carambola. Esse é um coqueiro. Isso aqui? Isso aí é o pé de cunha. É fruta? Cunha. Mas é fruta? Fazer cunha. Cunha, digo. Ah, tá. Cunha, tá. E essa aqui é a... Sapsipã em bé. Isso aqui é banana de macaco. Macaco. Beleza, então.